Relativamente à indicação de Carlos Moedas para Comissário Europeu, não tendo particular significado a pessoa em si, não deixa de se registar que a escolha tenha recaído num dos principais rostos da política da Troika, responsável pela destruição das condições de vida dos portugueses, pelo saque aos rendimentos dos trabalhadores e dos reformados e pelo fundamento económico do país. Mas o que se deve relevar é que, como a experiência tem provado, a designação de portugueses para a Comissão ou mesmo para a sua Presidência não tem correspondido a qualquer defesa dos interesses do povo português e do direito do país ao desenvolvimento soberano. Recorde-se, nos últimos 10 anos, a Presidência de Durão Barroso por duas vezes apoiado por PSD e PS e, aliás, agora, como sucedeu, apoio que recolheu também a eleição de Juncker para a Presidência da Comissão Europeia. O que há a esperar da intervenção do agora designado Comissário é o seu alinhamento com os interesses do capital transnacional, de onde, aliás, saiu para exercer funções governativas, dando continuidade à apertura de submissão ao Diretório de Potências que, com a Alemanha à cabeça, comanda o processo de integração capitalista europeu em si mesmo, contrário aos interesses de Portugal e dos portugueses. O que o país precisa é de uma política patriótica e de esquerda, que rompa com o caminho de submissão e de dependência, que a pretexto do Tratado Orçamental, do Euro e de outros instrumentos compromete a soberania. Um caminho que rejeite as imposições da União Europeia e do FMI. Um caminho que proceda à renegociação da dívida no interesse do país e dos portugueses. Objetivos que nem este governo, nem a sua política de direita, nem as escolhas destes para este ou aquele cargo, estão em condições de garantir. Muito obrigado. O que Juncker deixou claro, desde logo com a apresentação do seu programa, à quando da sua eleição no Parlamento Europeu, foi a intenção de continuar o caminho que tem vindo a ser seguido até aqui. Retórica à parte, foi muito clara a intenção de prosseguir relativamente ao que são as principais políticas da União Europeia, políticas económicas, políticas sociais, prosseguir o mesmo caminho. De aprofundamento da integração, de retirada de soberania aos Estados e de insistência num caminho que, nomeadamente em Portugal, por via da aplicação do programa da União Europeia e do FMI, já revelou aquilo a que conduz à destruição económica, ao empobrecimento. Essa foi a intenção reafirmada por Juncker, a quando da sua eleição. A escolha dos comissários, naturalmente, se subordina a este objetivo maior. Em relação ao caso concreto que refere, cumpre apenas registar que é cada vez mais clara e até mais numerosa a representação nas próprias instituições europeias de elementos oriundos da grande finança internacional, como é o caso do comissário agora indigitado. Grandes bancos internacionais, grandes transnacionais, que cada vez mais têm uma presença clara e em crescimento nas próprias instituições da União Europeia, mostrando os interesses que esta serve.